E vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Esse é o top das playlists, bebê! Felipe Aladim Vem comigo meu parceiro Pegolino Aô Alisson Levi Meu parceiro Cabelinho Casa do Ar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não deixa outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não deixa outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar, mulher Oh, mulher bandida Do jeito que a gente gosta Vem com a latinha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu vou sair hoje pra sair em umas fotos Espremer teu ciúme pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates, nos barzinhos comuns O santo que se odeia, aonde tem sete pra um Saí lá fazer uma cena, entrei num personagem demais E aquele cara largado, enferrujado nos pás Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou pra minha língua e foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou na minha língua e foi pro coração sem o ver Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Às vezes acontece, quase sempre Eu vou sair hoje, pra sair em umas fotos Experimenta o ciúme, pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates, nos barzinhos comuns O santo que se odeia, aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena, entrei num personagem demais E aquele cara largado, enferrujado nos pás Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou pra minha língua e foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou na minha língua e foi pro coração sem o ver Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer É com bastante frequência, mas acontece bem bom Eu te esqueci sem querer Esse cara que tá do teu lado, que você chama de namorado Não te ama como eu Sei que ele te enche de presente Mas que passa o tempo todo ausente Foi isso que você escolheu Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite, ser trocada de dia Um relacionamento de interesse e de fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem o amor pra vender Vem ver Aô Em nome de Natália Macedo Realçando a sua beleza Minha advogada Minha advogada Vitória Macedo Tamo junto Vem com a latinha Via única Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite, ser trocada de dia Um relacionamento de interesse e de fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Não tem um amor pra vender Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta Mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai subir Vai subir Porque se der tapa lembrar de Aladim Pro chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai subir Vai subir Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta Mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Vai subir Vai subir Porque se der tapa ela lembra de mim Pro chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai subir Vai subir Porque se der tapa lembra de Aladim Pro chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai subir Vai subir Porque se der tapa ela lembra de mim Pro chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai subir Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou Nem ri Nem ri daqueles comentários bobos que eu digo Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Me dizer Me diz Me diz Me diz O que vai ser Me diz Me diz E o coração dando porrada implorando pra trair Diz você, me diz o que vai ser a gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Te ver Eu já nem lembro mais qual foi a última vez Que me tocou Nem rir daqueles comentários bobos que eu tinha Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala me chamando pra sair E o coração dando porrada implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser a gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Oh, meu amor, deixa eu ir embora De ver Eu já nem lembro mais qual foi a última vez Eu acabei de acordar numa cama que eu nunca vi Até noite Até noite e meia acabou E eu já quero sair daqui Moça Moça, você tá tão linda Usando essa manjeri Mas eu tô sentindo Mas eu tô sentindo uma culpa que não era pra eu sentir É que ela terminou comigo É que ela terminou comigo Mas meu coração não desapega Era pra eu usar minha boca pra beijar a sua E não pra falar E não pra falar dela Ainda não me desprende Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição É que ela terminou comigo Mas meu coração não desapega Era pra eu usar minha boca pra beijar a sua E não pra falar dela Ainda não me desprende Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição Chora não amor É o top das playlists tocando no seu som bebê Essa é antiga mas é boa demais Em nome de Estudio Odratti, produção E eu sou assim Nunca soube decifrar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar E da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Ela fala brava Não deixa balando Mal intencionado Colado ao teu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado E vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Vem comigo, bebê Atualizei, mãe Top das playlists Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado E vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria É o repertório novo do Felipe Alati, mãe Pra tocar nas praias no Paredão E a ex que eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria É o repertório novo do Felipe Alati Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa E eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada Então faz sua má E vai com ele viver Aos poucos Tá acabando o sentimento Tá em 25% Tá em 25% A saudade de você Aos poucos Eu vou me reinventando Contra a pessoa Já tô me entrosando Sem a consciência Sem a consciência doer Hoje mesmo eu vi Tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo coçou pra comentar Mais um dia sem Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais uma noite sem chorar Coração Tá pertinho de superar Vem vem! Em nome de Unidos Importados Meu parceiro Ronaldo Alô Val Alô Cacau Novo Ligoso E do nós Hoje mesmo eu vi Tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo coçou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração tá pertinho de superar Supera coração Mandei tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Um trem e assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando ouvi Nem quando andei de avião pela primeira vez Um trem e assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando andei de avião pela primeira vez Um trem e assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse Então volta pra mim Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deixei Tempo de arrumar o que tava bagunçado E tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou Mara até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem for casar Vem, vem Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou Mara até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar E todo esse suspense eu vou te convidar E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Vem, vem O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana teu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Tá te empurrando pra baixo Eu já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Bebidas noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Volta, bebê! Volta pro Aladim! Em nome de Toninho Andrade Produções Meu parceiro é Nivaldo Cruz Elite Produções E o show CD Meu parceiro Rogerinho Celatinha ao vivo Vem com nós, bebê! Vem com nós, bebê! Por que tá reagindo aos meus stories? Comprando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que faço ou quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme Aí tomando uma Eis que não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta bebe leite, bebê! Vem com a ladinha e cana dura Quem quiser que sopra, mãe! Por que tá reagindo aos meus stories? Comprando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que faço ou quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme Aí tomando uma Eis que não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando volta por aí Tô bem mais paciente Bem mais carinhoso Tô bem mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me por um lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos E o meu beijo Entendi que as vezes quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendi Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei Me tornei esse cara Perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara Perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem authoritarian Não é como até que elapan E mulher quando diz que já era Não apaguei nos apagados E acordei com gritos e xingos Vagabundo safado E some dessa casa agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com suor de zona Volta pra nossa putaria Vai dormir com as negras da tua galeria Ai, ai, ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Ai que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas eu não E some dessa casa agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com suor de zona Volta pra nossa putaria Vai dormir com as negras da tua galeria Ai, ai, ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Ai que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas eu não Eu não Eu não Legenda por Sônia Ruberti